O pão de ló hoje é um produto IGP, de indicação geográfica protegida. Isso quer dizer que só pode ser produzido em OVAR e por produtores que são certificados, uma vez que o pão de ló de OVAR é uma marca certificada e registrada. Eu, como sempre, gostei de cozinha, comprei logo uma forma e comecei logo a tentar fazer o pão de ló de OVAR. Entretanto, nunca pensei em fazer disto vida, até há cinco anos atrás ter tido um problema de saúde que me fez pensar em que eu precisava de fazer alguma coisa mais leve. Pronto, decidi criar uma marca e começar a fabricar então pão de ló, pensando eu também que era um serviço mais fácil e mais leve. Pronto, aí enganei-me um bocadinho, mas pão de ló de OVAR é comida a colher, porque tem a parte C que é a parte de OVAR, tudo junto faz toda a diferença. Até porque há muitas pessoas que gostam da parte final, derrapar o papel mesmo. Na minha opinião, realmente o que faz toda a diferença é um conjunto de coisas. A quantidade de gemas, o tempo que é batido e a velocidade com que é batido, para tornar uma massa fofa e leve. Cozido em formas de barro também faz toda a diferença. Faz toda a diferença no pão de ló que coze e fica aquele molhinho no meio. Pão de ló acompanha bem com tudo. Vinho fino, claro, é sempre um bom acompanhamento. Também com uma bola de gelado, também fica bem, com frutos vermelhos. Pão de ló com queijo. Pão de ló acompanha bem com tudo. Pão de ló com queijo.